Pessoal, eu disse para vocês, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar sabendo o que está acontecendo, o que eles contam para nós. Cada vez mais nós vamos perceber isso. Isso eu disse para vocês e cada vez mais eu posso trazer notícias que realmente mostram isso. Exatamente isso que eu já falei há um tempo atrás. Escutam só, muitos pacientes do grande C não estão na clínica por causa do C. Cada vez mais, gente, a gente fica descobrindo. E cada vez mais, mais pessoas se perguntam, mesmo sendo já picados, mas cada vez mais pessoas me parece que acordam, que pelo menos questionam. O que está acontecendo? Por que eu preciso ficar na fila mais uma vez? Por que a gente fica sabendo de um governador bávaro que fica na frente e fala de uma incidência dos não picados de 1400 e de uma incidência de picados de 106, enquanto se sabe que não há controle sobre as pessoas que estão nos hospitais, quais são picados ou não picados. E depois também, no antigo de um jornal, foi também, eu também falei para vocês em um outro vídeo aqui, foi mostrado claramente, na época acho que foram 60 mil pessoas que foram analisadas, mas de 50 não se sabia se eram ou não eram picados. Mas, como não se sabia, eles simplesmente colocaram junto com os não picados. E isso fez com que, de repente, surgiu uma incidência de 1400 e pouco. A mesma coisa aconteceu com o prefeito de Hamburgo, falei para vocês, que ele também manipulou os dados. E agora nós temos mais aqui, gente, escutam só. Uma grande proporção dos pacientes incluídos na incidência de hospitalização não são, na verdade, hospitalizados pelo C. Vários estados federais, agora já se fala de vários estados federais, relataram ao Instituto Roberto Corre todos os pacientes com infecção corona tratados em hospitais, em vez de apenas aqueles que foram tratados, que vieram por causa do vírus. Não. O número de pacientes tratados em hospitais por doenças não corresponde à incidência de hospitalização. Publicado pelo Instituto Roberto Corre, após uma pesquisa feita pelo jornal BILD, já falei para vocês, BILD é um grande jornal aqui, não sei quantos milhões leem essa revista, que normalmente é um jornal que a gente não costuma ler, mas de vez em quando, sempre de novo, tem uns artigos que valem a pena. Após uma pesquisa feita pelo jornal, entre os ministérios de saúde estaduais, sobre quantos dos pacientes corona registrados estatisticamente são realmente tratados para essa doença, verificou-se que, de fato, em vários estados federais também, pacientes que foram admitidos para outras doenças, ou, por exemplo, devido a um acidente, foram incluídos na incidência de hospitalização corona, se o teste deu positivo. Quer dizer, nós somos, a gente se encontra aqui na época de ski, aqui, né, e muitos turistas agora, nesse momento, se encontram nas pistas, muitos mesmos, e até a nossa querida moradora aqui junto, nessa casa, a nossa enfermeira também disse que, no hospital, sempre de novo tem casos de pessoas testadas positivas, mas que vieram por causa de ter um acidente nas pistas de ski, mas são colocados como pacientes de covid. Pois é, é assim que funciona, né? No estado de Zalan, por exemplo, entre 22 de novembro e 19 de dezembro, 260 pacientes foram registrados nas estatísticas. Ó, vocês escutam o sininho? Lá passa uma carroça. Ó, não sei se vocês conseguem ver na frente dos Alpes ali o sol, talvez... Mas escutam só, que lindo! Levando os turistas, mostrando a área aqui, escutam. Lindíssimo, né, gente? Lindíssimo! Em outros vídeos já mostrei pra vocês essas carroças. Pois é. No estado de Zalan, entre 22 de novembro e 18 de dezembro, 260 pacientes foram registrados nas estatísticas da corona da clínica, nas clínicas. Entretanto, apenas 48%, 126 pacientes, foram acomodados devido a essa doença viral. 33% dos pacientes foram admitidos por causa de outros diagnósticos e só testaram rutineiramente positivos. Em 18% de todos os casos, as razões não poderam mais ser esclarecidas. Quer dizer, a metade desses pacientes veio por causa do vírus, pra tratar... Ó, lá vem outra carroça. Olha! Duas carroças ao encontro aqui. Ah, por isso tem tanto barulhinho. Legalzinho, né? Pois é. Então, quer dizer, desses 260 pacientes no Zalan, 48%, ó, a metade dos pacientes realmente veio por causa do vírus, e os outros não podiam se confirmar se foi por isso, 18%, e 33%, gente, veio por causa de outro diagnóstico. Mas todos eles caem nessa, né? Nessa hospitalização. No estado de Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, não Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, No mesmo período de tempo, 22 de novembro, 18 de dezembro, 4.771 pacientes Corona foram registrados nos hospitais. Em apenas 3.736 casos foram reconhecidas as razões de admissão. Quer dizer, 75% eles sabiam por causa de que eles vieram. Os outros 25% não sabiam. Desses, novamente, apenas 91%, 3.406 casos eram casos Corona. Genuínos. Em 9%, 333 casos, haviam outras razões. No entanto, elas foram acrescentadas às estatísticas da Corona de forma fechada. Todos eles caíram junto na estatística. No estado de Bremen, apenas 68% dos 176 pacientes hospitalizados foram casos de Corona. 32% ou 56 pessoas foram admitidas por outras razões e, posteriormente, tiveram um resultado positivo. Entretanto, todas as pessoas foram inseridas nas estatísticas como casos Corona. No estado de Rheinland-Pfalz, até 22 de dezembro, 139 pessoas admitidas com testes positivos foram relatadas nos últimos sete dias, que entraram na incidência de hospitalização da Corona de forma fechada. As autoridades sabiam que a Corona tinha sido o motivo da admissão em apenas 40%. Gente, só posso dizer, acordem! Acordem! Porque esses números, esses números não correspondem à verdade. E, cada vez mais, eu disse para vocês que nós vamos ficar descobrindo isso. Que cada vez mais a gente vai conhecer a verdade. Os políticos, querendo ou não, a verdade sempre vai vencer. E isso me deixa, particularmente, muito feliz. Porque nós somos muitos, gente. Muitos. Nós não somos você e eu. Nós somos muitos. E muitos quer dizer o quê? No nosso meio, tem médicos, virologistas, epidemiologistas, etc. Muita gente e muita gente que duvida e muita gente que está sentada também na fonte. Que pode ver os números e vai também não só ver os números, como também vai pegar esses números e vai passar adiante, gente. Então, nunca esquecem disso, gente. Nunca esquecem disso. Quando vocês tiverem um tempo assim que vocês estão depressivos, pensam que o mundo todo é contra você, que você se encontra sozinho mesmo, liga o Caio. Liga o canal do Caio. Caio, o alemão. Assista os nossos vídeos. Aí vocês vão sempre de novo ver que você não é a única pessoa. Porque nós somos muitos. Nós somos milhões, provavelmente milhares de pessoas. Ou bilhões de pessoas, melhor ainda. Não esquecem disso. Nunca. Nós somos uma família. Nós estamos juntos. E nós, a gente vai se unindo cada vez mais, através de várias maneiras diferentes. Eu ainda li esses, acho que ontem, 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 um comentário de um médico que disse, olha Caio, na nossa região, nós também somos em muitos, somos em muitos que duvidam, que questionam, mas a gente não faz ideia como se unir. Claro, esse é um grande problema. A gente tem que procurar pessoas e talvez se encontrar com um grupo e testar o que a gente pode fazer. Que iniciativa que a gente pode iniciar. Então, isso logicamente depende de cada um um pouco para começar a pensar o que cada um pode fazer. Eu, no meu caso, nosso caso da EFEL, nós achamos o meio de trans, de mostrar como está a situação aqui para milhares de outras pessoas em outros cantos do mundo. A gente vai sempre de novo em manifestações, firma, passa adiante, a gente fala com pessoas, passa as notícias para vocês, muitos aqui que vivem na Alemanha, muitos aqui que vivem na Europa. Esse é o nosso trabalho. Mas cada um por si tem que procurar um caminho para como se unir. Talvez você, através do nosso canal, como médico, você pode procurar no canal mesmo, na hora de... Porque eu sempre tenho as estreias dos vídeos, que normalmente são notificados, nem sempre, mas estando na estreia dos vídeos, você pode talvez se comunicar nesse momento, através do chat, com outras pessoas, e assim começar a criar um grupo na sua região. Perguntando de onde vocês são, se vocês são do Rio Grande do Sul, se vocês são de Recife, de outros cantos, vocês vão poder se unir, gente. Se encontrar talvez através do canal, marcar e se encontrar, e começar a pensar junto o que nós podemos fazer. E assim, se unir, e cada vez mais, talvez, fazendo com que um grupo desse possa crescer, e possa chamar a atenção de outras pessoas também. Forte abraço, gente. desejam um ótimo dia. Até no próximo vídeo. Eu espero vocês aqui novamente, hein? Espero vocês aqui novamente. Até mais.